Então bora, seus clandestinos, dar play no sábado Flecha já apontada pra Guarulhos, na Uber Flecha já apontada pra Guarulhos, na 99 E o Relieve já tá calculando, já tô online há quase um minuto E bora lá, ó, odômetro zerado, o tanque tá quase cheio Falta um quarto aí pra ficar completo E bora, vencer mais um sábado, hein 10h55, hoje eu tô começando no horário que eu sempre quis Mas eu nunca consegui Então é isso aí, seus clandestinos, bora Bora vencer esse sábado Minha meta aí é passar dos 600 reais Que nem eu tô começando agora, 11 horas da manhã Quero ficar no máximo até 1 hora da manhã 14 horas de trampo aí, sabadão eu venho nessa pegada Porque eu folgo sexta, então tô zero bala Pronto pro combate E é isso aí, eu quero passar dos 600 reais Vamos ver se esse sábado vai nos proporcionar esses ganhos de 600 reais, beleza? E eu vou compartilhar tudo com vocês Mas pra quem não me conhece, sou o Fábio Motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo desde 2018 É isso aí, seus clandestinos Cinco anos nas pistas, muitos KM rodado E aí eu criei esse canal no intuito de compartilhar meu dia a dia com vocês Dicas, estratégia, posicionamento Tudo aquilo que eu sei que pode agregar no trabalho de vocês Eu tô aqui pra compartilhar Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje Hoje vai ser um vídeo na prática E é isso, bora vencer esse sábado E espero que vocês gostem do conteúdo, beleza? Seus clandestinos, bons ganhos a todos e bora Bora que o sábado só tá começando E o dia tá bonito, hein, seus clandestinos Eu já saio direcionado de casa pra Gru E vou ir no sentido Vila Andrade Porque aqui no Imbu não tocou nada Fiquei uns 10 minutos dentro do carro Não tocou nada Eu pego a rézis e vou bater lá na Vila Andrade Aí de lá da Vila Andrade que eu espero Geralmente toca aqui antes de eu chegar na Vila Andrade Mas vamos ver Não tocou nada ainda Na verdade tocou uma corrida de 6 reais Mas aí não dá, né? Seus clandestinos, não tocou nada ainda Já parei aqui próximo da Vila Andrade Já vou tomar um café daquele reforçado Porque, pô, é 11 horas, tá muito cedo pra almoçar E tá muito tarde pra tomar café Mas eu prefiro tomar café Vou tomar um café daquele caprichado E aí vou deixar pra almoçar barra jantar Lá pras 6, 7 horas Porque é melhor Porque se eu almoçar e jantar na rua Rapaz, eu vou gastar uns 80 conto Fora o café, né? Que eu tenho que parar pra tomar aquele café Pra dar aquela revigorada Então eu tô optando em já tomar um café Daqueles reforçados assim Assim a despesa é menor na rua Beleza? Agora sim, seus clandestinos Oficialmente online Esperando tocar primeiro Acabou de tocar uma corrida aqui Mas 6 reais Aí não dá, né? Abrir o caixa com 6 reais não dá E bora, né? Tomei o café aqui Já foi 20 conto 19 e umas moedas E bora Só tá começando E eu ainda não abri o caixa Já 11h34 Bora Bora vencer esse sábado E é isso aí, seus clandestinos Abrir o caixa Abrir o caixa não Vou abrir o caixa, ó Tô com a Lapo Brás No Comfort Pela 99 45 minutos 38 reais Vou fazer Bora, hein? Aqui dá pelo caixa Seus clandestinos 38,60 Aqui pro Brás O bagulho aqui já tá lotado, hein? Já tá trânsito aqui Agora eu vou ligar a Uber Porque começou o turbo E tem um dinâmico de 2 reais aqui Ó, tô tentando escolher uma corrida Deixa eu ver qual que é essa Jardim São Luís Vou fazer 54 reais Uma hora Uma hora e quatro Vou fazer E tô com essa de 33 Na 99 Mas não quero não, ó Ó, abri o caixa com 38 E vou fazer essa aqui Turbo Dinâmico Deixa eu ver Dinâmico de 1,50 Tem o turbo de não sei quanto Bora, 54 malandros Bora que eu já saio daqui, ó Tô no Brás Perto do Largo da Concórdia Deixa eu ver quanto deu aquela corrida lá, ó 54 malandros Uma hora e cinco Aqui pro Jardim São Luís, ó Agora eu vou ligar 99, né? Já liguei 99 Algo já tocou 10 reais 2,50 de dinâmico 99 também Vou fazer não Quero uma corrida Pra me tirar daqui, ó Aqui tá dinâmico, tá vendo? Mas eu não vou ficar rodando pra cá, não Eu não gosto de rodar nos bairros, não Acho muito enrolado Vou colocar aquela Aquela rota pra Gru Sem ativar a chavinha E vamos ver se vai puxar a corrida Não é hora de queimar a rota Eu tenho duas rotas na 99 Que eu já usei uma Aqui foi pra me começar Vou colocar de novo Vou colocar de novo ela aqui Pra Gru Porque senão vai ficar tocando só pra trás Vocês veem aí Só toca a corrida pra trás Vamos ver isso aqui? Deixa eu ver Campo Grande? Não, não é nem pro Campo Grande Não, não vou não Vamos lá pro final Lá da Miguel Yunis Não vou não Deixa eu colocar A rota já tá na 99 Rota pra Gru Então tô com 92 reais 54 mais 38 92 reais É isso aí Duas corridas Vamos ver o que vai tocar aqui Aí, não deu nem 5 minutos Aqui mesmo Já tô com o Brasilândia Eu vou Tenho uma parada 1h05 46 Ou é 48 reais Eu não lembro Vou fazer Tenho uma parada Mas eu vou fazer 46 reais aí pra 1h 1h10 Vai Que seja 1h10 Se aumentar Tá valendo Vocês falam que eu nunca vou pra Zona Norte De dia eu vou O que eu não vou é a noite Bora Aqui é dia de São Luís Um salve pra quem é do Jardim São Luís Nem conheço aqui onde que eu tô Mas ó Onde que eu vou pegar o passageiro É Jardim São Luís Um salve pra quem mora por essa região Luís Esse nome aí Seus clandestinos Vocês acreditam que eu acabei de cancelar Aquela corrida pra Brasilândia Que eu mostrei aqui pra vocês Que tinha uma parada Mano 46 reais 1h05 46 reais Eu cancelei Porque eu tô com um 99 De 38 minutos 34 reais Que vai me deixar num lugar bem melhor Perdizes Aí eu cancelei né E aí Vocês fariam o que? Vocês fariam a mesma coisa que eu Ou vocês prefeririam Prefeririam Ir pra Brasilândia Por Tipo 10 reais a mais 12 reais a mais Na verdade tava dando 12 reais a mais a corrida E aí O que vocês acham? O Zé Buceto Entra com tudo aí na frente Mano Depois a gente bate A gente que tá errado Vocês viram aí né Esses caras de coxinha frita aí Mas é isso Tô indo buscar esse Lá pra Barra Funda Eu acho que é Deixa eu ver pra onde que é É pro Allianz Parque É isso mesmo Pro Allianz Parque O que que será lá? Que é jogo? É show? Nem sei o que que é Mas tô chegando no passageiro Aí seus clandestinos Desembarquei aqui Perto do Allianz Deixei perto Porque tava fechada a rua 72 malandro Até agora Na 99 E estou aqui Tá tudo fechado por aqui Mó trânsito Palmeirense Pra tudo que é lugar Tô parado aqui Debaixo de uma árvore aqui Seus clandestinos O bagulho não toca nada Toca nada Não tá tocando Nem pra me recusar Na 99 Na 99 Tá com a rota pra gru Ainda que eu vim pra cá Mãe ó Tá tocando nada 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 Tá ouço Agora são 12h54 O que eu faço hein? Acho que eu vou dar uma movimentada Já tô 10 minutos aqui parado Vou pegar a Sumaré Vou dar aquela movimentada Seus clandestinos 10 minutos parado no lugar Não toca nada Eu não vou ficar aqui Criando raiz Vamos dar um giro Vou pegar a Sumaré Aqui na frente E vamos ver se toca Na verdade Tinha tocado Logo que eu desembarquei Essa corrida pra cá Tinha tocado Mas lá no Chaborbom A pessoa pede De um lugar Que sabe que tá tudo fechado Vocês tá ligado Que aqui fecha tudo No dia de jogo Aí o Satanás Vai e pede Lá da onde tá fechado É muito sem noção Eu aceitei Quando eu fui ver Era lá Aí eu cancelei Era corrida boa Era lá pra Moema Mas O caos que é pra pegar O passageiro aqui É osso É osso com sal grosso Seus clandestinos Quando eu falo pra vocês Que o bagulho é louco Aqui ó Esse pedaço aqui Chegando em Pinheiros Eu tô na Sumaré No sentido Pinheiros Mas na verdade Eu vou dobrar ali Vou pegar a Teodoro E vou subir Porque meu Esse pedaço de Pinheiros Aqui é morto Eu gravei um vídeo ontem Falando sobre posicionamento No fim de semana É o último vídeo Que eu postei O vídeo que eu postei No sábado Agora de manhã Eu vou deixar Esse vídeo Fixado aqui No primeiro comentário Desse vídeo Então aqui Tem que evitar Essa região Porque aqui Só fica bom Depois das 11 horas Da noite 10, 11 horas Que é o povo Saindo de Pinheiros Pra ir embora Pros bairros Agora o pessoal Só tá chegando aqui Aqui é muito xoxo Muito, muito xoxo Isso é louco Olha essa vista Tem seus E trampar de dia É isso Seus clandestinos Olha O dia como tá bonito Tô aqui no final Da Sumaré Já, já é final Da Sumaré Tá louco O dia é tão bonito Assim ó Trabalhar de dia Essa é a vantagem Seus clandestinos Eu peguei uma corridinha Sem vergonha 10 reais 16 minutos Pra me tirar de lá É pro Itainha Essa corrida E aqui tá tocando Essa aqui Deixa eu ver Vou fazer Sem vergonha Bom seus clandestinos Então Fiz aquela corrida Lá de 10 conto 10 conto Na 9 em 9 Aí fiz ela Aí peguei uma De 8 e pouco Na Uber Que era no Comfort 1 quilômetro e pouco Aí beleza Aí na 99 Tô com o Jardim São Luís 24 reais 22 ou 24 reais Eu fiz 22 ou foi 24 reais Pela 99 Aí chegando lá São Luís não Ali Guchiquem Guchiquem ainda Jardim São Luís Pra mim é Jardim São Luís Foi pra Avenida Luís Guchiquem Aí desembarquei lá Aí tô com o Uber Aqui pro Shopping JK Iguatemi Aí desembarquei Corrida de 17 conto Eu acho 17 conto 10 km Pela Uber E agora Eu tô indo lá Pra Moema Que eu vou bater O almoço Tô a 15 minutos De lá 3.8 km Vou bater a janta Janta barra almoço Almoço Barra janta Eu tô na maior fome Já Porque daqui a pouco Daqui a pouco não Que nem agora É 5 horas Umas 6 horas Aí começa a surgir O dinâmico Por aí E aí é hora De aproveitar Então já vou aproveitar Pra Pra almoçar agora Caraca O dia ainda tá bonito Em 5 horas da tarde Tá mó lua Solzão que da hora Gosto do dia Por conta disso Mas é isso Vou almoçar Vou mostrar aqui Pra vocês Quanto eu tô Seus clandestinos 90 conto na Uber 4 corridas E 104 Na 99 Então 194 reais Em quanto tempo? Em 6 horas Meu Deus do céu Eu tô péssimo Você tá louco Olha isso Agora são 5 e 14 E eu tô com 200 conto Véi Vamos reagir Presta atenção Que eu vou reagir Seus clandestinos Depois da janta Deu uma reagida boa Vocês viram lá Tava com 6 horas De trampo Não tinha feito Nem 200 conto 190 e pouco Agora tô com 430 430 E agora são 9 e 37 Meu Dei uma levantada Boa 99 e salvou Como é Deixa eu ver Deixa eu ver Que corrida é Ah não vou não Mulher Mulher Deixa eu desligar aqui Que eu preciso E abastecer Então Eu parei pra jantar Beleza Aí na hora que eu voltei Da janta Tava nos 100% Da 99 Aí beleza Peguei a primeira 10 reais Pum Aí fiz a corrida De 10 reais Da 99 Aí peguei uma De 30 30 e pouco Pra centro De diadema Fui Depois do centro De diadema Peguei uma Pra Cidade Ademar Na CUPEC Pau Aí chegando lá Na CUPEC Tô com Tô com Tô com Vila Madalena No Comfort Na 99 Também Pau Aí da 99 Tocou Cheguei lá Na Vila Madalena Tocou Osasco Vila Menk Vila Menk É Osasco Vila Menk Pau Fui Chegando lá Tocou Butantan 25 conto Que era Colado Na Raposo Pau Aí chegando lá Liguei a Uber Tocou Uma 40 Deixa eu ver Tocou Uma de 45 Com parada Que é Que terminava Aqui no Brooklyn Eu Pau Que tinha uma parada Na Lapa E depois pro Brooklyn Aí 53 malada Eu Pau Aí chegou aqui Tocou uma corrida Pra Moema Que já ia me deixar Próximo do posto Que eu gosto de abastecer Bom, cheguei aqui A mulher falou Só tô procurando a chave Falei Beleza Deu tempo É Tchau Obrigado E agora Tô aqui na Qual que é o nome? Vicente Vou pegar o Washington Luiz Aqui E vou abastecer A nave E pau Macha Pô Reagi Tô com 430 Agora Bora Bora Que bagulho Tá ficando bom Tá ficando bom Vou abastecer E já vou dar uma raspadinha De leve ali em colonhas Só pra não perder o costume E pau na boneca Parei pra abastecer Limpei o vidro O bagulho tá sujo Já peguei um café Olha o quanto foi Apaulado 183 malandro Agora eu tô aqui Nos jardins Vou pegar Esse aqui Meu Mas o dinâmico Vai Tá com Agora tá o turbo Meu Mas é só o turbo Começar O dinâmico Vai embora Ó São 11h32 Era pro dinâmico Tapocano E o dinâmico Foi embora Deixa eu ver Ó Ó na 99 99 Não tem dinâmico Nenhum não Cadê Ah tem lá pra onde Que eu vou agora Da Pela Uber Lá perto tem Deve ter alguma coisa Ali no Vila Lobos Ó Vou nessa Bora É Seus clandestinos Tô aqui na Santa Cecília Tô indo buscar Saideira Saideira não Vai me deixar Lá na Vila Sônia Deixa eu ver Aqui no mapa É que eu só olhei O traçado no mapa Deixa eu ver Se é Vila Sônia É Vila Sônia mesmo É ali perto da Jorge João Saad Butantan quase Né Butantan ali 40 e 40 e poucos reais Aqui do Na áudio Aqui na saída da áudio Vou pegar E tchau Tchau obrigado É De lá Eu vou Tô com a rota pra casa Tô pela 99 Já tava direcionado Pra casa Tô com essa Chegando lá Se tocar alguma coisa Sentindo casa Eu vou fazer Mas eu acho que É a última Ou penúltima corrida Essa aqui E vamos ver Se a gente vai passar Dos 600 Malandro Malandro Que a Uber De casa Meta batida Superei os 600 Pega uma sequência boa Te coloca no jogo de novo O que aconteceu comigo Consegui bater a meta aí Graças a Deus, e é isso Não pode desanimar Se desanimar é pior Entendeu? E é isso, superior em 600 conto Pô, deixa eu ver quanto tempo eu tô na rua Pô, eu devo estar umas 15 horas na rua Deixa eu ver 14 horas e 51 minutos na rua Você tá doido, mano Vou chegar em casa e vai dar as 15 horas Até eu chegar em casa e vai dar as 15 horas Pô, eu planejei 14 horas no máximo, velho Você tá doido Mas é isso Chegando em casa eu vou compartilhar o resultado com vocês E vamos ver, vamos ver quanto eu fiz Quanto saiu a hora Quanto saiu o KM Vamos ver essa brincadeira junto Então bora pro resumo, seus clandestinos 309 na Uber Olha quantas corridas eu fiz Fiz corrida pra caramba Vou mostrar um resuminho aqui 22, 31, 18, 17 11, 44 Ó, um cancelamento 45, 25, 16 Ó, até corrida de 8 malandros eu fiz De 10 malandro 54 E do... é, 54 Foi a que eu abri o caixa, foi aquela que eu peguei no Braz Então na Uber eu fiz 309 malandro, certo? Então agora a gente vai pra 99 Na 99 eu fiz 10 corridas, ó 284 malandros, ó Só voucher, tá? Não rodo mais no dinheiro, ó Tá vendo, ó? E depois da meia-noite fiz um aqui, ó De 41 reais Beleza? Então o resumo da ópera ficou assim, ó 636 malandros Olha aqui Rodei 300 Isso, 343,2 km O tanque tá cheio porque eu enchi aquela hora Vamos ver aqui no... no Relive No Relive, ó 342, é 700 metros de diferença Olha aqui porque eu rodei Por onde que eu rodei, ó Tá vendo, ó? Fui lá pra Diadema Lá perto... é, pro centro de Diadema O centro de Diadema Fui lá pra... Pra com o PC Ó, rodei bastante, hein? Fui pra Vila Menki, ó Rodei mais solto, tá vendo, ó Fui pra Zona Leste, lá o tatuapé Isso aí, ó 15 horas e 3 minutos Vamos ver quanto ficou meu km, ó 343 km Não, na verdade ficou a margem de erro aí de 300 metros km, ó 342,9 E aqui tá 343,2 300 metros de diferença aí Então vamos lá Vamos pra calculadora aqui, seus clandestinos Vamos ver quanto ficou a minha hora, ó Dividido por 15 Que eu trabalhei 15 horas Ficou em 42,44 a hora Agora vamos ver o km Dividido por 343 Aí meu km ficou 1,85 Ah, razoável, né? Razoável Agora são 2 horas da manhã Era pra mim estar em casa 1 hora da manhã Então tá aí pra vocês, seus clandestinos O resultado do meu sábado Deixa aí nos comentários Como é que foi o sábado de vocês O sábado de vocês começou atravessado Que nem o meu Porque o meu, vou te falar, hein? Foi daquele jeito, mas Foi na raça que a gente virou o placar aí Então deixa nos comentários aí Como é que foi o sábado de vocês Espero que tenha sido bom Que vocês tenham faturado o valor Que vocês saíram pra faturar E é isso Tô indo de base Amanhã eu quero começar cedo São 2 horas da manhã Vou chegar em casa, tomar uma ducha Nem vou comer nada Porque eu não tô com fome E preparar pra amanhã Que amanhã eu quero começar cedo Pra meu domingo ser Ser produtivo, entendeu? Porque se eu começar tarde Eu sinto que o domingo não é produtivo Beleza, seus clandestinos? Tamo junto Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like E dá uma olhada aí se vocês é inscrito Se não for inscrito Você já sabe, né? Se inscreve aí pra dar essa moral pra gente Beleza, seus clandestinos? Tamo junto Eu tô indo de base Beleza, seus clandestinos? Beleza, seus clandestinos? Beleza, seus clandestinos? Beleza, seus clandestinos? Beleza, seus clandestinos?